Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jalreis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cobuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar sobre o Edu ter destacado o acesso como objetivo principal E analisou o Bahia, que é o primeiro adversário do Cruzeiro nessa série B Falou que o Bahia tem uma camisa pesada e tem mesmo, né? É um adversário complicado, já é um adversário assim pra você começar Uma coisa que, né, vamos dizer que pode dar um ânimo ou pode meio que abalar um pouco, né? O adversário forte, qualificado, com uma história legal que é o Bahia Então, se o Cruzeiro vencer, já começa com um ânimo bacana, uma confiança legal Já vai lá pra cima, já começa o campeonato bem aí E claro, né, continuar, vamos dizer, esse crescimento Aí se perder também, né, é uma coisa que pode acontecer É um resultado que, vamos dizer assim, não é inesperado também Se o Cruzeiro for derrotado lá em Salvador Porque é um jogo complicado, né? Mas claro, vamos lá pra vitória Vamos buscar essa vitória porque começar com os três pontos já é importante demais Ainda lembrando que o Bahia é um adversário direto Pelo menos antes da gente começar esse campeonato, né? Antes da gente aí começar Porque, claro, a gente sabe que no campeonato pode ter mudanças ali durante a competição Algumas equipes podem não corresponder às expectativas Mas o Bahia é um dos favoritos para o acesso, sim Então, é um confronto direto, pelo menos, nessas previsões aí Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar então sobre o Cruzeiro Porque o Edu mostra um respeito muito grande aí pelo Bahia Mas garante muita competitividade do Cruzeiro na estreia da Série B O cabuloso se prepara para a primeira partida na segunda divisão do Campeonato Brasileiro E o adversário é bastante conhecido no futebol nacional, né? O Bahia, que é uma das grandes forças do futebol nordestino Foi rebaixado no ano passado e o tricolor de Salvador recebe a Raposa Nesta sexta-feira, dia 8, às 9h30 da noite, na Arena Fontenova No terceiro ano da segunda divisão, o Cruzeiro vai em busca do tão sonhado acesso E para o atacante Edu, o primordial é respeitar os adversários Mas sem esquecer do potencial que o time Celeste demonstra na temporada E ele falou assim, abre aspas Vai ser um duelo muito difícil, a camisa do Bahia é muito pesada Jogar contra o Bahia em qualquer lugar é muito difícil Principalmente lá em Salvador A gente sabe da força do Bahia, da torcida do Bahia A gente vai lá respeitando ao máximo Mas sabendo do nosso potencial e sabendo o que a gente quer na competição Isso é o que comentou o Edu E nas edições de 2020 e 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro O Cruzeiro sequer alcançou a primeira metade da tabela de classificação E o clube não conseguiu passar dos, vamos dizer assim, dos 11 primeiros O que o Edu deseja mudar para este ano E ele falou sobre isso também, dizendo assim A gente sabe que é uma competição que quanto mais pontos você somar Mais tranquilidade vai ter na sequência do torneio Se você for lá fora de casa e somar pontos e conquistar sempre vitórias em casa Acredito que esse seja o caminho mais curto para conquistar o acesso Você viu o que disse o artilheiro selete na temporada com 10 gols E o Edu está metendo gol É importante, grande contratação do Cruzeiro para a temporada Um dos grandes nomes desse time do Cruzeiro É o atual artilheiro da Série B Foi o artilheiro da Série B de 2021 E claro, um dos homens fortes do Cabuloso Uma das expectativas e da esperança da torcida Para guardar a bola na casinha nessa temporada também Claro galera, a gente sabe que a Série B é difícil É um adversário complicado o Bahia A gente já está indo para a terceira Série B seguida E a gente não quer mais ficar aqui Claro que temos que ter em mente também que os reforços estão chegando A gente não sabe se eles vão poder É tipo, amanhã já não joga Viu galera, igual eu tinha dito ontem para vocês A menos que o Cruzeiro pague nessa quinta-feira e registre já agora Mas isso é muito difícil Então, talvez joga lá contra o Brusque O que também pode ser difícil Porque sábado e domingo parece que tem também esse impedimento Aí só na segunda Então se pagar na segunda tem que escrever Nem dá na segunda eu acho para jogar na terça Porque o jogo na terça tem que ser 24 horas antes do jogo No mínimo, então não sei se dá também Talvez aí o Cruzeiro consiga resolver essa questão Mas sem os reforços ainda nesses dois primeiros jogos É uma coisa aí que pode atrapalhar um pouco Mas tomara que o nosso elenco consiga fazer um bom trabalho Duas rodadas importantes Agora tem o Bahia e depois tem o Brusque na terça-feira que vem O Bahia amanhã Então é bom a gente entrar focado para sair com as vitórias Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau